Olá Caico Aenses, olá Serido Aenses, mais uma vez o nosso mandato à disposição do processo democrático vem fazer um convite a toda juventude que está apta a participar do processo eleitoral como eleitor tirem o seu título até o dia 4 de maio, o último prazo para que você possa se cadastrar, tirar seu título pela internet é um processo simples e rápido, caso você tenha alguma dúvida pode entrar em contato através do nosso gabinete virtual que nossa equipe vai lhe esclarecer qual passo a passo você precisa dar para tirar seu título, participar do processo eleitoral e comemorar a festa da democracia em nosso país, então vamos seguindo firme e forte na busca por uma democracia mais limpa, mais plena e mais consolidada Obrigado 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 Obrigado